Música E aí galerinha do nosso canal seja bem vindos Terrível morte de grande atriz abala a rede globo a atriz Eva Todor que morreu neste domingo 10, aos 98 anos surpreendeu todos ao deixar uma fortuna para os seus funcionários uma empregada, um motorista e um secretário dela as informações são do TV Foco segundo o site, a herança que envolve imóveis e uma grande quantia de dinheiro em conta bancária será repartida entre os funcionários que ficaram ao lado da atriz mesmo durante sua doença ela não tinha filhos no entanto, uma movimentação peculiar na conta da artista tem despertado curiosidade um portador, a mando de Eva, estava fazendo grandes saques de dinheiro as retiradas eram frequentes e giravam em torno de 30 reais mil e 15 reais mil as quantias só pararam de sair da conta com a morte da atriz com mais de 80 anos de carreira na televisão, no teatro e no cinema Eva ganhou popularidade em telenovelas como Sétimo Sentido 1982 Partido Alto 1984 Ilda Furacão 1988 e o Cravo é a Rosa 2000 foi casada duas vezes, com Luiz Iglesias e Paulo Nudim nascida na Hungria e radicada no Brasil desde 1929 a intérprete não atuava desde a novela Salve Jorge 2012 e sofria de mal de Parkinson a causa da morte foi pneumonia se você curtiu a informação deixe seu joinha e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia de última hora esse é o canal do Washington Lisboa muito obrigado mais informações na descrição do vídeo juntamente com nossas redes sociais se inscrevam nelas um grande beijo e um forte abraço eu espero vocês no próximo vídeo